Chegou o Espada School do Voltagem Vívida! E a melhor pré-venda do Brasil já começou, aqui na Playground! Utilize o cupom TILSUN10 para ganhar 10% de desconto em todos os itens da coleção, válido até o dia 12 de novembro. Além de economizar, compras acima de R$ 70 em qualquer produto de Voltagem Vívida concorrem a um sorteio com o kit completo da coleção, com uma booster box, um triple pack e um quad pack de cada um dos modelos, mais dois decks iniciais. Pela primeira vez, esse kit supremo com todos os itens da coleção também estará disponível para venda no site com um super desconto. Então, aproveite para conhecer o mais novo pokémon mítico Zarude e outros pokémon lendários em uma nova raridade de carta com cores vibrantes e artes altamente colecionáveis. Voltagem Vívida lança dia 13 de novembro. Garanta já o seu produto com a Playground! E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sen. Hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o pokémon TCG. E como as notícias correram muito rápido essa semana, a gente já pegou e trouxe de novo mais um Drops essa semana. Acabou que saiu Vivid Voltage, Espada Escudo 4, a lista completa de Voltagem Vívida, através de uma atualização do pokémon TCG Online. Inclusive, a gente fez uma análise em live já com a lista completa. Está confirmado que vem as Amazing Rare. Tudo demais, nenhuma surpresa. Muito em breve a gente vem com uma lista de compras e um Top 10 dessa coleção aqui para o canal. Dois novos Shines foram revelados na coleção nova Shine Star V. E é o Koffing, que tem um ataque Ascension. Ele busca uma evolução, coloca em cima dele. O que é interessante é que a evolução do Koffing tem como ele travar um pouco de habilidade e tudo mais. E você consegue fazer isso meio que jogando em segundo no seu primeiro turno e deixa o seu oponente ir para o resto do jogo sem habilidade, pode ser que seja algo interessante. Também temos um Rotom com RotoChoice durante o seu turno. Se você jogar essa carta da sua mão para o banco, você pode pegar duas cartas item, Rotom, que tem Rotom no nome, revelá-las e colocar na sua mão. Depois, por duas energias, ele dá 30 de dano, joga uma moeda. E, cara, está paralisado. Mano, esse Drops desse jeito está tão insano que, tipo assim, eu vou passar por esse spoiler de Shine aqui, viu? Calma aí que o negócio vai ser louco. Quatro cartas foram banidas no Expandido. Quem se importa? Se você se importa, Shyamiex, claro, como ele é X, a rede de recolhida, não trata com o GX, não funciona com o GX, não funciona com o Pokémon V, mas acabou esquecendo dos Pokémon lá da época da Black & White. Então, assim, da época da XY. Como é que a gente vai fazer com isso daí? Então, o Shyamiex voltava, acabaram banindo junto a Milótico, o Sable Eye, acho que até demorou muito para banir, e baniram também o Oranguru de Enerx Resort. Ainda tem cartas, né? O Expandido, eu acho que ainda é o formato que eles estão estudando bastante. Eles baniram, por exemplo, o Oli para evitar algumas evoluções malucas, como o Trevenant e deixar o oponente num lock desde o primeiro turno, mas desde quando foi mudada a regra, que não se pode mais usar carta apoiador, não tem motivo para se banir um Oli, na minha opinião, ou mantê-lo banido. Eu acho que eles estão estudando, mas estão jogando algumas coisas óbvias para fazer um teste, enquanto os eventos físicos não voltam. A gente vai ter alguns eventos grandes aí no online, inclusive um evento do Limitless aí, no formato expandido, para dar uma testada como é que vai ser o formato sem essas cartas. É um começo, mas ainda não é definitivo, com certeza esse formato vai ter que dar uma olhada nessa banlish aí, dar uma atualizada para deixar o expandido saudável de novo. Temos aí a imagem agora oficial em alta qualidade, do Gold Zashan e Zamazenta, né? Da Ultra Premium Collection. Esse produto vai custar 60 dólares e a carta dourada dos Zashan e dos Zamazenta não é a mesma que vem na coleção Espada Escudo, né? Um ali como secreta rara, como carta dourada mesmo. Aqui não é uma carta meio que de ouro, com os detalhes pretos, um negócio bem parrudo mesmo. É uma coleção muito chique. A versão de um dos cães custa 60 dólares e a versão que vem com os dois cães, ela custa 100 dólares, o que é muito dinheiro, meu amigo. Se você for fazer conversão, considerar imposto, envio, o risco desse produto ser taxado que você vai ter que importar. Não é o tipo de produto que a Copag traz para nós, então pode tirar o cavalinho da chuva. A Copag fez a Elite Trainer Box, a gente está começando a convencê-los de que eles podem trazer alguns produtos premium para nós que nós vamos comprar. Mas esse daqui pode ter certeza que é sem chance total e é um baita produto Elite. Então se você é um colecionador hardcore e tu está com a bala aí, esse produto está com data de lançamento para 20 de novembro, então fique esperto. 20 de novembro também lançamento de um novo kit de treinadores lá no Pokémon Center japonês. A gente tem o Hop, o Bed e a Marnie, que aqui para nós é o Lupo, o Beda e a Marine. Basicamente é um kit onde vai vir uma carta promo deles. O que faz a carta promo deles? A mesma coisa que a gente está acostumada, só que com uma arte alternada. E tem uma coisa que eu achei muito bacana, porque o jogo tem um sistema meio que de autógrafos, os cartões de cada um dos treinadores, e na carta vai vir com o autógrafo. Se não me engano, eu lembro que Weissrars, aquele jogo com a língua de animes lá, fala branco e preto em alemão, ele tem um sistema desse jeito, eu não lembro se... Tinha um outro card game também com essa pegada de anime que tinha umas cartas meio que autografadas e que elas eram muito mais caras. Então será que a gente vai ter umas full artes futuramente, principalmente dessas de treinador, com esse acabamento de autógrafo? Eu achei da hora esse tipo de coleção. Muito provavelmente também é algo que fique só no Japão, e cada um deles vem com um fichário com 10 páginas, que cabe 80 cartas no total, na verdade é um portfólio, com a arte deles, todas as artes muito, muito lindas. E agora sim, novos spoilers, diretamente de Shine Star V. Não teremos só Shines nessa coleção, teremos cartas exclusivamente novas. A primeira delas é o Dito V, 170 de vida básico, habilidade Metamorphoses. Durante seu turno de atacar, você pode trocar esse Pokémon por um Pokémon básico V da sua pilha de descarte. Todas as cartas ligadas, dano, condição especial, e o turno que ele está em jogo, todos os outros efeitos continuam no próximo Pokémon. Então o Dito agora é qualquer um dos seus Pokémon, que vai deixar você montar meio que um deck de uma variável, talvez, de outros Pokémon VMAX, vai olhar aquele mais necessário para o momento, vai dar uma certa versatilidade, sem dúvida alguma. Por uma energia incolor, ele dá o Stick On, você liga uma energia básica da sua pilha de descarte nesse Pokémon. Ele mesmo acaba se acelerando. Mas se você quiser, você pode evoluir o seu Dito para o Dito VMAX. Agora ele tem 320 de vida, fraqueza a lutador, como todo bom Pokémon normal. Três energias incolores, ele dá o Max Transformer. Você escolhe um Pokémon ativo, um ataque do Pokémon ativo do oponente, e usa aquele ataque como seu ataque. Eu não consigo entender o quanto isso pode ser relevante, dependendo da situação, porque são três energias, a maioria dos ataques dos VMAX são três energias, só que você pode usar qualquer um dos ataques, mas tem sempre aquela opção. E se o meu oponente não for um Pokémon VMAX, não tiver ataques muito bons, mas é extremamente versátil, tá aí o Dito muito louco. Crobat VMAX, a gente já tinha o Crobat V, agora vai sair apenas o VMAX nessa coleção. 300 de vida, uma energia noturna, e o Minkolor, ele dá o Stealth Poison, 70 de dano. O Pokémon ativo do oponente está envenenado. Você troca esse Pokémon por um Pokémon do banco. Muito parecido com o ataque até mesmo do Crobat, né? E por uma energia noturna a mais, ele dá o Max Cutter para 180 de dano. Bem simples, bem humilde, mas da hora aí ver que alguns Pokémon vi que não tinha a sua versão VMAX, estão ganhando exclusivamente a sua versão VMAX. Isso não tinha acontecido de certa forma nos outros formatos, é da hora você ver um reaproveitamento de algumas Ultra Raras. Você tem sempre aquela chance de olhar para uma carta Ultra Rara e falar assim, poxa, essa carta não está jogando nada agora. Aí saiu uma evolução dela. Mas cara, né? Por que que saiu uma evolução dela? É muito bom ver essa evolução saindo porque a gente não pode mais falar que uma carta está morta, uma carta está 100% não usável. E eu acho que isso só pode ser positivo para o jogo. E as Amazing Rare vão continuar. Temos aí o anúncio do Reshiram, 120 vida, uma Amazing Rare, lindo, né? Todo o acabamento delas. É uma energia de fogo, uma elétrica e uma Dark. Ele dá uma Amazing Blaze para 270 de dano e esse Pokémon causa 60 de dano nele mesmo. Então se você não trabalhar com uma cura e você estiver fazendo um milagre de dar esse ataque e o oponente não responder em você causando, sei lá, 60 de dano, no próximo turno você pode usar o ataque mais uma vez, mas se você não usou cura, ele mesmo vai se nocautear causando 270 de dano, que é muita coisa. Temos aí também o Kyogre Amazing Rare, né? Por 120, por uma energia de água, uma elétrica, uma metálica e uma incolor. Amazing Surge. Esse ataque causa 80 de dano a cada um dos Pokémon do oponente. Aí o Spread virou no novo nível, né? Não tá falando de outra rara, não tá falando de baixa. 80 é um excelente dano porque aí a gente já tá falando de nocautear praticamente todos os básicos que não são ultra raras do formato. E temos o Ivelton, né? 110 de vida, básico, noturno, uma energia de fogo, uma energia psíquica, uma dark e duas incolores. Ele dá o Amazing Death, né? Morte maravilhosa. O Pokémon ativo do oponente está nocauteado, ponto final, não tem mais nada. A única coisa desse ataque mesmo é que você precisa de singelas cinco energias. Dentro do formato padrão, isso parece um baita de um malabarismo. Talvez se você joga tipo um legado da vida, né? Que não seja na moeda. Aí você pode tentar umas combinações, tipo uma que o Sonic tinha postado no Twitter. Você pode fazer um Ho-Oh, né? Que entra em campo, puxa três energias básicas pra ele. Você baixa uma Double, você pode dar aquele Ener Switch, trocar as energias, mandar pra ele. E depois você pode dar um Ninja Boy, por exemplo, né? Um Ninja Boy você consegue trocar um Pokémon básico por outro Pokémon básico. Então aí é ele pronto. Uou! Tá acertado. Atacou. Quanto de dano causa? Nada. Só tá nocauteado mesmo. E temos um Shiny Crobat V-Box que foi revelado, vai sair no Japão, ela vai custar 3.800 ienes, o que é basicamente 40 dólares. Ela está com data de lançamento para 25 de dezembro, mais conhecido como Natal. Então a gente tem aí a arte Shiny desse Crobat, provavelmente ele ficou de fora da coleção. Dentro dessa Elite Trainer Box vem os boosters da Shiny Star e vem ali Energias Foil e a Energia Especial Noturna. Muito da hora, porque agora os próximos spoilers vocês vão entender um pouquinho mais. Esse Crobat, eu imagino que ele que deve ser aquele produto que vem com um Crobat garantido. Talvez a nossa coleção de 25 anos, marcada aí para 19 de fevereiro, mais conhecido como Espada Escudo 4,5. Provavelmente deve ter um produto especial, uma coleção, uma Premium Box que vai ter esse Crobat. Temos sleeves exclusivos que vão acompanhar o lançamento de Vivid Voltage, só que apenas em Hong Kong e é uma arte da Marine. Então é interessante porque é uma arte que não foi para o Japão, é uma arte que não foi para o Ocidente. É da hora você ver que esse tipo de coisa pode acontecer, porque, por exemplo, já pensou se a Copag manda fazer uns sleeves desses com arte exclusiva e o brasileiro ganha essa baita moeda de troca para negociar internacionalmente? Isso seria maravilhoso, se cada região tivesse um desse. Então Hong Kong começou com isso daí, poderia continuar. Então, Copag, dá uma olhadinha aí e vai que é possível. Vamos fazer para a próxima coleção, Espada Escudo 5, comprou, ganha um sleeve, Booster Box. É um baita incentivo, acho que a gente consegue pôr as vendas em dia. Finalmente revelada a lista dos decks iniciais. O deck da Nessa, na minha opinião, é uma máquina, vem três Nessas, não vem nada demais, nem uma carta cara, vamos assim dizer, para falar do custo-benefício do deck. Não vem Giovanni, não vem Marine, vem Professor Magnolia, vem. mas não vem tipo, sabe, bola rápida, coisas assim que seriam mais tensas para a gente tirar do deck ou você compra o deck para já estar pronto para montar o seu deck competitivo. Acabou que isso daí ficou tudo para o produto ferramenta de treinador mesmo. Mas eu achei os decks muito fortes se tratando de formato de baralho temático. Se você é uma pessoa que gosta, eu já estou com essa linha de pensamento, essa previsão há muito tempo e eu acho que o deck do Dreadnall e o deck do Charizard eles vão vir como uma máquina. O que é algo bem estranho porque o deck do Dreadnall da Nessa vem três Dreadnall e ele vem com Samuró também, que joga muito bem e ele vem com três Nessa. Já o deck do Charizard ele vem com apenas dois Charizards e ele vem com apenas dois Leon e o Leon que é uma carta fundamental porque o Charizard bate mais para cada Leon na pilha de descarte. É claro que depois ele vai continuar com esse dano fixo, mas me estranhou um pouco não ter três Leons aí nessa lista. Será que o baralho inicial ia ficar muito forte, o baralho temático? Poxa, por que não, né cara? Faltou um terceiro Leonzinho aí, mas agora oficialmente as listas reveladas, agora a gente sabe tudo. Sabe a lista completa de Voltagem Vívida? Sabemos os decks iniciais, tá tudo pronto. Não esquece de dar uma olhada na pré-venda da Playground. E agora, meu amigo, a última notícia que eu deixei aqui eu fico até com medo, sabe? Porque tá saindo tanto spoiler do aniversário de 25 anos e os caras não soltaram nem a logo ainda. tá começando a perigar dessa logo de brincadeira aí que os caras fizeram com uma canetinha azul porque tudo indica que a carta que saiu o promo é exatamente a mesma logo, só que eles vão trocar o zero, né? Da bochechinha do Pikachu da logo pelo número 5, só que ninguém corrigiu, ninguém fez nada e os sites acabaram tirando esses spoilers. Saiu o spoiler mostrando que a coleção Espada Escudo 4 ela terá um Shining Vault, que é o Shining Vault? É aquela coleção dentro de outra coleção. Onde teve isto? o Sun Hidden Fates, Destinos Ocultos, igualzinho, sem tirar nem pôr. Então na versão ocidental temos 122 Shines, é claro que temos o Charizard, o V-Shine que veio em caminho do campeão, então ele seria meio que uma 123. Tô falando isso porque lá no Japão são 127, né? Na coleção deles e essas outras podem ser que alguma pode ser que não venha pra cá ou pode ser que eles estão separando essas Shines garantidas pra virem produtos prêmios, box especiais durante esse lançamento porque não é uma coleção que não vai ter booster box muito provavelmente então ela vai acabar vindo só em produtos prêmio e é sempre interessante eles terem esse chamativo vamos assim dizer pra você comprar aí esses produtos prêmio. Agora saiu dois spoilers, cara, mais de três meses e meio pra coleção lançar e teve um spoiler aí que foi soldado pelo Black Brad McFarland da OfferUp e que mostra uma carta que inclusive não tinha saída arte nem no Japão, por exemplo, lá pras VMAX SHINE tá aí o editor tira rapidão aí porque os sites tudo estão tirando esses spoilers será que vai dar strike vai dar alguma coisa eu não tô entendendo muito bem a gente tem também a revelação oficial do Charizard VMAX SHINE que a gente já sabia que ia ter mas agora a gente tá vendo ele em inglês olha aí ó com o nome da coleção logotipo e tudo mais mano, como que isso saiu tão antes mas eu queria dar um detalhe aqui colocar uma exclamação no que a Pokémon Company tem feito durante a pandemia durante esse ano acabou os torneios acabou o torneio quantas cartas tem nessa coleção? provavelmente 72 cartas é o que tudo indica vem na Espada Escudo 4 e meio uma coleção pequena como o caminho do campeão porém o SHINE Vault é gigante um monte de opções de SHINE pra você tentar colecionar pra você tentar colecionar uma coleção dessa inteira você provavelmente vai gastar uma fortuna mas é muito interessante porque eles olham e falam ô jogador competitivo tchau meu amigo fica de boa tô tranquilo o meu negócio aqui é com os colecionador quer ver eu deixar os colecionador maluco? e mano eles tão deixando os colecionador maluco eu que não sou um colecionador hardcore eu tô começando a pôr a pontinha do pé ali nesse modo hardcore e ficando mano os cara não param de lançar carta e é carta e é carta e é Charizard e é uma coisa mais rara que a outra e é uma coisa mais bonita que a outra e tá virando um rolê insano tá aqui aniversário de 25 anos é uma coisa especial e tudo mais mas eu começo a ficar com medo é a primeira vez que eles lançam duas coleções especiais em menos de um ano né então isso daí já foi um bom ponto e algo que me assusta é será que é uma jogada de marketing da Pokémon tá brava que esse vazamento saiu ou eles fizeram de propósito isso porque mano como que isso vaza o cara tá com a carta física na mão essa fotinha que vocês irem aí e cara ele já foi comprovado que as cartas são reais sabe é tudo certo só não poderia ter vazado e vazou então isso daí sei lá uma conferência de fábrica é um produto que tá sendo enviado pro Japão pra eles analisarem a qualidade e liberarem a impressão como que isso saiu tanto tempo antes né eles queriam hypar a gente ou eles queriam né tipo assim foi um erro o que que tá acontecendo mano que bagunça é essa então spoiler zaço do Charizard VMAX em inglês carta física tem gente que já tá com espada escudo 4,5 em mãos e lapras também eu acho que muito em breve a gente tem que ter informação espero que a Pokémon Company comece a hypar de uma forma que ela ganhe esse engajamento ela ganha esse momento libera logo esse logo libera o nome dessa coleção fala o que que tá acontecendo talvez eles estejam dando um tempo né de caminho do campeão respirar mas quando esses spoilers começam a vazar tanto assim tem uma hora que os caras tem que pôr a mão na massa né pra não perder o hype pra não deixar de ser bonito ali é 25 anos então faz direitinho e bom não deixa vazar né mano como que isso vazou bom pessoal o que que vocês mais gostaram desse Drops TCG espero que tenha sido a minha nova meu novo kit iluminação espero que você tenha gostado muito desse vídeo obrigado a todo mundo aí que apoia o canal na Twitch nas lives apoia como padrinho espero que vocês estejam gostando dos crescimentos que a gente faz aqui em equipamento e tecnologia pra gente entregar um trabalho melhor pra vocês beleza? pessoal espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço se você puder ajudar esse canal ajude deixando um like se inscrevendo e deixem um comentário ajuda bastante na hora de engajar no YouTube tá bom? muitíssimo obrigado fiquem com Deus aquele abraço e brofish dos brothers pra encerrar tamo junto valeu demais é nóis woo